Música Estamos indo agora para as cataratas de Iguaçu Estamos numa área natural, olha o que você está falando Uma área natural, olha Tão bonito As meninas estão aqui atrás Amandinha, Andressa Karen Lima, Nayane, Bruna Paolo e Nayane Portela Estamos indo agora, depois nós vamos fazer um passeio Um passeio de barco lá dentro das cataratas Estão entregadas para fazer isso Eu também estava, eu que queria ir Chimone Chimone está empolgada não Mas vai ser maneiro, vai ser show de bola Vesar para ser né Vamos chegar nas cataratas, não tem esposa Valeu E a primeira visão das cataratas está com muita neblina 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 É só pra eu olhar pra lá de campo de chão. Caraca, é muito perto aqui, ó. Muito perto, né, da descida. Caramba. A quantidade de água que vem é muito forte. O vento é muito forte. Nossa, dá até pra tomar banho. Mesmo sem querer a gente tomar banho. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Ô, tá com medo aí? Tá com medinho? Tá com medinho? Vai pegar a sua bolsa. Vai pegar a sua bolsa. Não, filho, não leva. A sua mão está segurando. Você não pode levar aqui. Ai, que bonitinho. Oi, filho, tem nada... Essa trilha aqui, ó. Pinto pra dentro. Vamos fazer. Agora a gente vai se metar o parceiro. Fá com seu safari. Tô sentado, por favor, tá? Inclusive você que tá aí no pé filmando. Vamos fazer. Olha, agora é um bandinho. Esse não para, se Deus quiser, né? A gente tá indo pro barquinho. Quer dizer, pro bote. 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 Valeu, Bruno. Vai cantar aqui, mãe. Tá na frente? Seja muito sincero comigo. Aonde? Opa, segundo. Você já vai, amiga, pro Rio? Aonde? Tem dois lugares aí? Vão de cada lado. Ô, meu camarada. Ó, ó o apito, hein, Jack. Jack! Tem apito? Cadê o meu amigo? Cadê o meu amigo? Acho o meu aqui, ó. Tá aqui, ó. Jack! Não é perigoso não. Quantas pessoas já morreram nesse lado? Essa corda aqui pode ser minha também? Segura não sei quem. Gente, não sei. Não tem apito? Tem apito? Tem apito? Ih, Amanda, tu vai morrer afogada. Tadinha, Amanda não tem apito. Tadinha, Amanda não tem apito. Tch, você quem? Puta que pariu, Amanda. Tch, você nem apito. Tch, tch, tch. Ai, ai, ai. Ih! Eita, gente, já tá meio rápida essa minha cor? Já sai pra aventura desde aqui, meu! Ele já sai pra aventura. Uuuuh! Uuuuh! Vamos lá. Uuuuh! 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 Molhado! 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 Vai se sim! É maravilhoso! Olha uma maravilha isso! Tá vendo a delícia isso! Puta que pariu! Tá gravando essa mesa! É! Melhor pra cara do Paulo! Que faz com Caio, cara! Agora, no caso, a gente passa isso mesmo! Não, mas é que parecia! Olha pra cá, Simone! Não, olha pra lá! Olha pra minha mão! Olha pra minha mão, Simone! Jesus! 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 O que é pior do que a chuva? Não mudou! Tem gente de água! 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 É a delícia! Olha aqui a água! Olha! Olha! Tô nunca puto em água! Tô nunca puxando, ó! Tô nunca puxando! Tô nunca puxando! Tá muito gostoso! E aí, galera, gostou? Ele vai mais daquela lá, hein? Vocês estão brincando que ele vai... Agora é pior, olha o tamanho dela. Olha o tamanho desse caralho. Ele vai lá dentro. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, Simone. Vou! 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 Não pode beber, sabe? Meu Deus! Maravilhoso, gente! Vamos! Vamos! Vai, amiga! Vai, amiga! Vai, amiga! Vai, amiga! Vai, amiga! Vai, amiga! De novo! Vai, amiga! Que delícia! Ai, gente! Muito bom! Se ele quiser chegar, eu vou deitar aqui pra ver a água entrando aqui! Uh! 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 Ates o sol chegou pra gente! Uh! Fique na Vipe!